Com o intuito de levar a justiça até comunidades carentes no interior do Brasil, a Expedição da Cidadania conta com uma grande equipe. A comunidade de Santo Amaro recebeu juízes federais voluntários, servidores e profissionais de várias áreas. Eles levaram assistência judicial à população carente que mais precisava. Durante cinco dias de trabalho, juízes federais de várias partes do país realizaram mais de mil audiências. A iniciativa contribui para desafogar o judiciário e tornar a Justiça Federal mais conhecida. Acompanhe. E eu tenho visto que é um pessoal articulado, que sabe contar a sua história e isso deixa a gente muito feliz. É fácil de enquadrar o caso, de entender o que aconteceu. E isso que é importante para o juiz, você saber a história daquela pessoa, o que ela pede, se a lei ampara ou não. E isso tem sido fácil porque as pessoas, apesar do pouco estudo, são pessoas articuladas, são pessoas inteligentes, que sabem contar a sua história e isso tem sido muito bom. Além de Santo Amaro, no Maranhão, as ações da expedição beneficiaram outros 33 municípios vizinhos. São populações de difícil acesso, que têm dificuldade de chegar na subsessão mais próxima. Então realmente é um projeto muito diferenciado de trazer a cidadania a lugares em que geralmente ela não chega. E para quem não tinha como chegar até Santo Amaro para resolver o problema na Justiça, estes transportes, conhecidos como jardineiras, foram utilizados para fazer o deslocamento da população. Veio gente de tudo quanto foi jeito. A Vicente Nalva, por exemplo, fez uma longa viagem para chegar até aqui. E não veio só gente com o processo tramitando na Justiça. O Pedro viajou para servir como testemunha. E outras pessoas se dispuseram a vir só para dar uma força aos amigos. É o caso da Júlia, que veio até Santo Amaro só para dar carona. Eu acho maravilhoso também, até porque eu trouxe, são conhecidos meus, trabalharam com meu pai. E estou aqui para ajudar e voltando, se Deus quiser de volta em paz. No total, a Expedição da Cidadania realizou 1.046 audiências. Todas elas relativas a benefícios previdenciários. 414 foram de aposentadoria por idade e 50 de auxílio-doença. Já as audiências para receber pensão por morte somam 252. E foram feitas outras 330 para solucionar processos relativos a salário-maternidade. E às vezes esses processos demoram. Há pessoas que precisam muito desse dinheiro. Então, quando se pode analisar esse tipo de caso, a importância social que isso tem é impressionante. Importância social que tem grande significado para José Roberto Dutra. O pescador trabalha desde a infância e é pai de seis filhos. Aos 65 anos, veio de longe para conseguir se aposentar. A gente saiu de lá 3 horas da manhã, nós chegamos aqui 6, 6 e 10 minutos. Eu acho que dá quase 300 quilômetros. É longe, né? Depois de um ano e meio com o processo na Justiça, ele conseguiu na Expedição da Cidadania um acordo com o INSS para sair daqui aposentado. Aceita essa proposta? A senhora aceita? Então tá, então esse é uma olhada. Muito obrigado, tudo de bom para a senhora. Será que o José está satisfeito? Estou muito feliz, graças ao nosso bom dia. Para a gente descansar um pouco, pesca quase todo dia. Vezes pega, vezes não. E você sabe apanhar. Ele conta que se não fosse pela expedição, a situação poderia continuar complicada. Carra um, porque aí você sabe, a gente não sabe nem como é que você vai vir. O juiz federal que acompanhou o caso, Gustavo Schneider, explica que o fato de a atividade ser informal e por não haver a documentação necessária para aprovar a ocupação profissional, a concessão do benefício pelo INSS pode não ser tão simples, mas que há solução para o problema. Mas é que a gente consegue ver com as testemunhas, com o jeito dele falar, o conhecimento que ele tem da realidade da região. Ele sabe o tipo de peixe que tem, ele sabe o período de defesa, ele sabe os rios que dá para pescar, quanto que se tira, como é que é. Então dá para ver claramente que é uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando nessa atividade. Apesar dele não ter essa prova documental, ele não ter como provar isso com documentos. O trabalho feito pela AJUF tem como principal objetivo proporcionar um melhor padrão de vida para quem precisa. Os juizados especiais federais na seção judiciária do Maranhão vão ter uma redução no acervo processual, permitindo que nós antecipemos as audiências que permanecem lá, que não vieram para esse mutirão. E é um acervo de 1.100 processos a menos, que vão ser julgados em uma semana apenas. Essa experiência em que o juiz vem, sai do gabinete e vem para próximo da comunidade é extremamente gratificante. No juizado especial nós trabalhamos muito com a matéria de fato, examinando fatos. E o juiz passa a ter uma visão diferente do de mundo, após ter contato direto com a realidade em que o segurado vive. Sem dúvida nenhuma isso é uma experiência profissional fantástica e uma experiência pessoal também fantástica. No juiz. É uma experiência profissional que sim làm disse a St. ActiveContinências do Maranhão emery. Essa experiência profissional é sempre um morre de Loyola,